Os exércitos de Salomão, gênios, homens e pássaros Reuniram-se e puseram-se em marcha Até que chegaram ao val das formigas Uma formiga disse, formigas, entra em vossas moradas Não vá acontecer que Salomão e os seus exércitos Vos esmaguem sem se apercebirem disso Ao ouvir estas palavras Salomão sorriu amplamente E disse, Senhor meu, permite-me que te agradeça O benefício que me dispensaste E o que dispensaste aos meus pais Concede-me que eu faça uma boa obra que te satisfaça E introduz-me com a tua misericórdia No número dos teus servidores justos Os exércitos de Salomão, gênios, homens e pássaros Reuniram-se e puseram-se em marcha Até que chegaram ao val das formigas Uma formiga disse, formigas, entra em vossas moradas Não vá acontecer que Salomão e os seus exércitos Vos esmagam sem se apercebirem disso Ao ouvir estas palavras Salomão sorriu amplamente E disse, Senhor meu, permite-me que te agradeça O benefício que me dispensaste E o que dispensaste aos meus pais Concede-me que eu faça Uma boa obra que te satisfaça E introduz-me com a tua misericórdia No número dos teus servidores justos No número dos teus servidores justos